O Potiguar segue aí se preocupando então com a finalização do processo de seleção dos atletas de base, da sub-15 e também do sub-17. E no meio do peneirão teve muita história para contar. O campo da UFESA segue cheio. A garotada está passando pelo processo de avaliações finais. Nas seletivas realizadas pelo Potiguar, pelo menos mais de 200 garotos foram avaliados. Um balanço mais que positivo do clube. Foi complicado por ter vários atletas, né? E o bom foi que conseguimos avaliar bem, onde conseguimos captar vários jogadores bons da categoria. Em relação também, inclusive, à quantidade de garotos por aqui, também tem muitos da região, não só de Mossoró. Como foi essa procura também das outras cidades pelo Potiguar, né? Pelo espaço que o Potiguar está dando. Isso. Nossa surpresa foi essa. De vários atletas de outras regiões, né? Daqui, da próxima a Mossoró, onde encontramos muitos garotos de qualidade. E que nós, aos olhos da comissão, conseguimos enxergar que eles têm potencial para fazer parte do Potiguar. A categoria sub-15 já estava pré-montada e a sub-17 está em desenvolvimento. Dos nomes escolhidos, o do Meia Mateus, que vem de Apodi. É gratificante estar aqui fazendo parte desse projeto, junto com o professor Maico e toda a coordenação. O sonho é, desde sempre, né? Participar de um projeto desse, grande, né? Perto da minha cidade. Eu fui abençoado em ter a oportunidade de estar aqui hoje e posso estar correspondendo aí com o trabalho do professor. Já fui meu atleta no sub-12, sub-13, quando eu estava iniciando no Potiguar, nas categorias de base. Eu vi logo que ele tinha potencial, chamei ele para conversar e se confirmou que ele era da cidade de Apodi, onde ele já trabalhou conosco e tem qualidade. Um jogador que, por base, já é bem rodado. Já passou no Ceará e em outros clubes aqui da região. Mateus conta com o apoio da família e não mira o futuro, que é aproveitar o agora dentro do Potiguar. Estou confiante no meu trabalho, que eu posso ajudar meus companheiros, o clube. Prometo dar tudo o que eu puder, tudo de mim ao máximo. Liderança, tudo dentro do campo eu vou tentar dar o máximo. Em relação a sua chegada aqui ao Potiguar, a família também está apoiando? Quando veio fazer a seletiva aqui, dar os primeiros passos, alguém veio te acompanhando também nesse momento ou veio sozinho? Não, quando eu vim a primeira vez, eu vim com meu professor, meu professor de Apodi. No outro dia, que teve outro dia de avaliação, veio com meu pai também. Meu pai compareceu aqui. As seletivas do Alvir Rubro tiveram de tudo, desde uma carta escrita à mão até gente vindo de longe. Histórias que emocionam a comissão técnica. São casos que comovem a gente que vive disso aí. Um garoto chegou aqui de 15 anos, mora aqui no interior, o vizinho aqui, cansado. Veio a pé porque o pai não tinha como vir me deixar. E assim, vamos dizer assim, todo assado. Eu me comovi e fui deixar ele em casa. Porque aí falei com os pais dele para ele vir em outra oportunidade, mais tranquilo, sem pressa que a gente avaliá-lo melhor. Com a garotada selecionada, o Potiguai está participando de competições amadoras no Futset em Mossoró. A ideia, no entanto, segue sendo amistosos com equipes grandes. Falta só marcar a data para que as histórias de bastidores sejam vistas em campo. Nosso projeto foi um projeto inteligente, quando o Dijal nos convidou, de que a gente fazia amistosos com equipes de mais qualidade, de profissionalismo, como um Fortaleza, um Náutico, entendeu? Fazia amistosos com esses garotos para colocá-los em atividade e mostrar nosso produto a essas equipes. Tem algum mercado, você acha? Isso, tem, tem. A gente tem Fortaleza, tem três equipes de Fortaleza que a gente já tem, só falta confirmar a data. O Ferroviário, o Fortaleza e o Ceará.